Missionário divulga foto de criança Yanomami debilitada em rede para expor falta de assistência a indígenas, aldeias abandonadas. Menina está internada no Hospital Santo Antônio, em Boa Vista, ela foi removida da comunidade onde morava somente cinco dias depois que a foto foi feita. A foto de uma menina Yanomami debilitada numa rede na comunidade Maimasi, região de difícil acesso na floresta amazônica, em Roraima, evidencia a falta de assistência a indígenas que vivem na terra indígena Yanomami, a maior do país, segundo o missionário Carlos Aquini, responsável pela divulgação da imagem. Na avaliação dele, a situação retrata o abandono nas aldeias. O registro foi feito no dia 17 de abril e enviado às Aquini. Ele não revela quem flagrou a cena para evitar represálias ao autor da foto, mas afirma que a menina tem entre 7 e 8 anos e havia sido diagnosticada com malária, pneumonia, verminose e desnutrição. A imagem foi publicada na capa da edição impressa da Folha de S. Paulo, desta segunda-feira, 10. Faz alguns meses que recebo confidência sobre a situação na terra Yanomami, mas ninguém se dispõe a falar por medo. Essas aldeias estão abandonadas, todas elas sem assistência, não há equipes. A equipe é desfalcadã de pessoas, tem postos de saúde que estão fechados há meses na terra Yanomami, que atua desde 1968 dando assistência aos Yanomami. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami fica entre os estados de Roraima e Amazonas, e em boa parte da fronteira com a Venezuela, mais de 26,7 mil índios, incluindo grupos isolados, habitam a região em cerca de 360 aldeias. O missionário relata ainda que há falta de medicamentos e dificuldade para consegui-los. Essa situação da falta de remédio me foi relatado por várias pessoas de várias áreas Yanomami, não é algo único desse lugar. A dificuldade para obter remédios, falaram, inclusive, que não havia estoque para verminose na SESAI, em boa vista, até a cloroquina, remédio para malária, era contado, era recomendado o uso restrito, quer dizer, para outra coisas tem, para isso, não. Então, naturalmente, o Ministério da Saúde diz que as coisas estão maravilhosas, que está tudo bem, pontuou. Procurado pela reportagem, o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, DCY, responsável pela assistência de saúde, negou que haja falta de medicamentos e informou que há quantitativo suficiente de medicação para suprir as demandas em todos os polos base e que, em casos de surto de malária, sempre são enviados medicamentos extras para compor o estoque. O Ministério da Saúde, por meio da SESAI, informou que a menina foi removida à boa vista no dia 23 de abril, cinco dias depois que a foto foi feita, por transporte aéreo, ela está internada no Hospital da Criança Santo Antônio, na capital boa vista. A criança passa por tratamento e seu estado de saúde é estável, a família também é acompanhada pela equipe de saúde na Casa de Apoio à Saúde Indígena, CASAI Yanomami, informou o Ministério. A comunidade Maimasi fica na região da Missão Catrimani, região de Caracaraí, no sul de Roraima, cerca de 800 indígenas habitam a localidade. O líder Yanomami, Dário Copenaua Yanomami, vice-presidente da Hutucara Associação Yanomami, rei, disse que atualmente há um surto de malária na região, o que implica em outras doenças, como a desnutrição. O combate à malária está prejudicado por falta de profissionais de saúde. Essa foto da nossa, parente, Yanomami que está circulando mostra nossa venerabilidade. O governo federal não está preocupado com os problemas que enfrentamos hoje em dia, resumiu. Dário atribui ao garimpo o avanço da malária e outras na região. Desde o ano passado, os indígenas têm relatado o aumento de infectados por Covid-19 dentro da terra Yanomami e de garimpos ilegais, o que causa a devastação da floresta. No ano da pandemia aumentou 30% a degradação. Na terra Yanomami temos vetores que têm afetado a vida do Yanomami. Os garimpeiros, que transmitem a malária, pois causam os danos ambientais, deixam os rastros em que o mosquito da malária, a carapanã, se reproduz e há a transmissão, causando o surto na terra Yanomami. Eles também levam o coronavírus. Poluem nossos rios com mercúrio e nosso povo adoece. O presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Equanã Condes e YY Jr. Yanomami, afirmou que dados comprovam o aumento de malária, desnutrição e outras doenças. Os relatórios, no entanto, não puderam ser divulgados porque ele precisou viajar à comunidade Palimio, onde ocorreu um conflito armado.